A gente continua falando de assalto, sabe aonde? Não, Alânio, tu tá de brincadeira comigo, cara. Sobral de novo. Minha gente, o que é que tá acontecendo com Sobral, pelo amor de Deus? Todo santo dia. Olha só esse vídeo que acabou de chegar pra nossa produção. Ricardinho, cuida, coloca nosso zap aí. Faça o programa junto com a gente, é 981-888-8811. Você manda que a gente arrocha aqui. Bora ver aqui? Solta a produção. Câmeras de monitoramento mostram o exato momento em que os suspeitos rendem os cidadãos que são obrigados uns a deitar no chão, uma outra mulher feita refenha ou é puxada? A vítima é puxada. Arma apontada pra todo mundo. Quem se movimentar morre. Se fizer alguma coisa, a mulher morre. O comparsa vai lá e fazem um limpo. Isso foi na tarde de hoje, no bairro Domingos Olímpio, em Sobral. Tem flagrante do seu comércio? Tem flagrante de algum local? Manda pra gente, ó, agressivo. Agrediu o cidadão que tá ali ajoelhado, pedindo a Deus pra não ser morto. Meu Deus, que situação. Gente, isso foi em Sobral. Misericórdia, Senhor. Passar por uma situação como essa, ninguém queria. A mulher sendo feita refém. Quem esboçar a reação, a mulher morre. O cara deu uma gravata lá na mulher, ó, todos os dois, três. São três armados, é isso, produção? Dois. Soltou a mulher e foram embora. Levaram o que quiseram, o que puderam. Foram minutos. Que pra quem está sob a mira de uma arma, torna-se uma eternidade. Isso foi uma loja de motos em Sobral, no bairro Domingos Olímpio. Acabou de chegar pra gente você, telespectador, com exclusividade, acompanhando esse vídeo. E eu repito, faça o Cidade Alerta junto com a gente. Interaja, mande sua denúncia, mande seu flagrante, que a gente desenrola daqui. 981-888-8811. Eita, eita, são 6h59.